Hello everyone! Get something straight significa esclarecer algo deixar algo claro entender algo Listen and repeat Antes de começarmos este debate, vamos esclarecer uma coisa. Devemos nos concentrar unicamente no tópico em questão, de modo que não nos desviemos para assuntos não relacionados. Before we get into this debate, let's get something straight We are to focus solely on the topic at hand so no deviating into unrelated subjects Before we get into this debate, let's get something straight We are to focus solely on the topic at hand so no deviating into unrelated subjects Vamos esclarecer uma coisa Eu sou o chefe e você é o empregado, o que significa que quando eu lhe peço para fazer uma coisa espera-se que você faça isso Let's get something straight I am the boss and you are the employee which means that when I ask you to do something you're expected to do it Let's get something straight I am the boss and you are the employee which means that when I ask you to do something you're expected to do it Deixe-me ver se eu entendi Você não sabia que eles tinham o seu carro Let me get this straight You didn't know they had your car Let me get this straight You didn't know they had your car Faça agora uma frase com Get something straight aqui embaixo nos comentários e melhore o seu inglês Siga também o Melhor do Seu Inglês no Facebook, no Instagram, no YouTube e procure pelo podcast Melhor do Seu Inglês no seu aplicativo para ouvir podcasts Para aulas de inglês por Skype ou WhatsApp individuais, personalizadas focadas em conversação e para todos os níveis basta entrar em contato comigo ou com o professor Newton Um grande abraço and see you next class! Sim Altyazum